O futuro de Prudente está mais presente Com um prefeito forte, vencedor e valente Filho da terra de um grande professor Pra Prudente prosperar é Paulo Lima, sim senhor Paulo Lima é 55, é trabalho e inovação Paulo Lima é 55, de olho no futuro do nosso cidadão Paulo Lima é 55, pra cuidar da saúde, da educação Seja prudente, entra no clima 55, vem com a gente Prefeito é Paulo Lima O futuro de Prudente está mais presente Com um prefeito forte, vencedor e valente Filho da terra de um grande professor Pra Prudente prosperar é Paulo Lima, sim senhor Paulo Lima é 55, é trabalho e inovação Paulo Lima é 55, de olho no futuro do nosso cidadão Paulo Lima é 55, pra cuidar da saúde, da educação Seja prudente, entra no clima 55, vem com a gente Prefeito é Paulo Lima Vem com a gente Vem com a gente Paulo Lima é prefeito